Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, fortalecei-nos. Conserve-se entre vós a caridade fraterna. Como de costume, sempre que o marido e os filhos de Marta chegam, combinam um dia para sair com José, para pescar e conversar um pouco. Hoje, de manhãzinha, eles foram a um rio próximo daqui. Eu passei o dia na casa da Marta. Ficamos grande parte do tempo na cozinha, preparando a refeição. Os homens chegaram quando o sol já tinha ido. Voltaram felizes e conversando muito. Passamos um dia bastante agradável, sobretudo porque pude ver a alegria nos olhos de todos. A alegria parece contagiar. Quando estamos felizes, conseguimos passar essa alegria aos demais. Como as pessoas se sentem quando estão perto de você? Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Peça com fé. Peça com confiança. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.